Hoje é por ter relaxado, com uma bitch do meu lado Meu coração acelerado, com tanto esperma desgastado Eu nem sabia o nome dela, as pernas tipo cinderela Ainda por cima a luz das velas, o corpo tipo de novela Então toma, soma, ela bem doce tipo goma Toma, soma, ela só compra na amazona Toma, soma, faz fintas tipo maradona Toma, soma, meus sentimentos tão à tona Ela bem difícil tipo fração, bitch que não gosta que eu diga não Ela sempre leva toda razão, na cama gira tipo furacão Quando a vejo quero trazer no chão, fico sempre perdido sem noção Ela mexe muito no meu coração, só depois me descarta sem função Ela fica chata sem motivo, ela sabe que eu sou afetivo Então ela me dá incentivos, me completa tipo adjetivos Tem um corpo tipo que é romã, mulher, bicho, não gosto de maçã Ela só me chama talibã, porque acha que eu sou terrorista Então toma, soma, ela bem doce tipo goma Toma, soma, ela só compra na amazona Toma, soma, faz fintas tipo maradona Toma, soma, meus sentimentos tão à tona Tem uma dona, só de luminária Traffi da track, meu money Olha minha ex, eu já era minha nex Nuvem no pé, nós estamos a ferver Jarei com f***, eu só falo, tá, dang Money na cama, my life is good Bicho de lado pra me dar troféu, ups Baby bonita, tipo a cinderela Não é ciente, ela é da favela, sonhando com coisas reais Coração de bandido, apago e sequelas Toma, mas Toma Poeta tipo Pepe Tela Correira é só ser nessa vela Quero mais money pra papi Quero mais bênção pra mama Quero mais vídeo pro pau Youngie Trap Eu sempre achei que eu fosse perfeito Quando ela disse que eu não tinha defeito Eu sempre achei que um dia seria Talvez a pessoa que ela amaria Mas isso não é assim Todos gostam de mim Ela nem gosta de mim Então eu não estou afim Toma, soma Ela vem doce tipo goma Toma, soma Ela só compra na Amazona Toma, soma Faz fintas tipo Maradona Toma, soma Nos sentimentos estão à tona Shelly News Tudo limpo Toma, soma Maradona Queiraیا Obrigado.